Ó, com o crescimento da traição, isso aqui é uma pergunta do Kaique, tá? Que mandou pra gente pela página. Com o crescimento da traição feminina, é possível que os casamentos tenham uma queda? Por que que a gente tá falando... Por que que eu queria falar um pouquinho com você sobre traição feminina, né? Porque assim, também existe um tabu aí, tá, pessoal? Que é só homem que trai, só homem trai, só homem trai. E aí esse número tá aumentando bastante a questão de traição feminina, né? Tô tudo arrepiado, não sei por quê. Porque é verdade, hein? Respeito. Não, então, e aí temos essa questão da traição feminina também, né? Que tem, tá, uma certa ascensão. E aí você acha que isso vai impactar nos casamentos? Na verdade já tá impactando, né? Mas vamos comentar um pouquinho sobre isso. Qual que é a sua visão sobre... Por que que a mulherada atrai? Tá. Caiu no tédio? Quer uma aventura? Ou a mãe te faz melhor? O que que você acha que pega? Eu acredito que isso vai impactar sim. Porque uma das coisas que o homem, quando ele quer casar, ou quando ele decide um relacionamento sério, ele vai observar se essa mulher é fiel. Ele vai observar isso. É consciência, dá um corte bom aí, hein? É. Que isso realmente é um ponto importante. Isso é fato. É, não. O homem, ele vai observar. Peraí, essa mulher, ela vai me honrar? Porque o homem, querendo ou não, ele sabe que a mulher, ela vai representar na sociedade ele. E ele não vai escolher qualquer uma pra representar ele. Ele vai querer uma mulher que honre ele, uma mulher que seja fiel. Fiel a ele. Ele, quando ele escolhe uma, essa mulher aqui, né? Como que ela é? Ela me ama mesmo, ao ponto de me respeitar? Porque isso é uma... O homem, ele quer ser benquisto socialmente. Ele quer ser benquisto com os amigos e tal. Mas o mais importante é esse homem, que é o Atívio Lobo, ser o melhor amigo dele, e ele se autoaprovar. Ele não se rejeitar. Não ser um homem inseguro, ser companheiro e tudo mais. Isso são características positivas de um masculino saudável. E a mulher, desintegrada de si, como indivíduo, como ser humano, ela vai encontrar na traição uma fuga, assim como o homem. E isso conversa com aquelas projeções. E quando a projeção acaba? E quando aquele homem, ele não corresponde mais às necessidades da mulher, e vice-versa? Eu não vou colocar a culpa nas mulheres e nem nos homens. A palavra culpa em si. Vou trazer a voz da consciência. Vai valer a pena isso? Muitas vezes, quando um homem, ele trai, uma mulher trai, na minha visão de mundo, isso está ligado com alguma questão mal resolvida dos próprios ancestrais. Essa mãe, esse pai, ou uma repetição de padrão desse pai, dessa mãe, ou ainda uma necessidade de vingança também. São N variáveis. Não tem uma única variável. Agora, uma das variáveis você trouxe aqui. Vamos pensar aqui. Uma alucinação. Se a mulher, ela está com mais energia masculina, o que a energia masculina tem? Instinto de caça. Caçar. Por que é legal o homem ter um lado feminino saudável também? O feminino saudável no sentido de assim, ele se aquietar ali com uma mulher, porque tem a poligamia, tem o monogâmico. O homem, ele tem instinto de caça. Então, quando a mulher está com energia masculina, ela vai para esse caminho. Ela fica pegadora. Uhul! Yes! Eu vou para cima pegar os caras, né? É, sexo, drogas em rock and roll, tem camisinha, tem pílula. Ou às vezes nem tem camisinha também, né? Nem tem camisinha, vai que vai. O importante é ser feliz. Só que isso, uma hora, não são para... Cada pessoa é livre. Eu repito isso. Eu costumo falar bastante isso. Pode falar, freeze bem isso aí, porque é bom falar, viu? O quê? Cada um faz o que quiser na sua vida. Cada um faz o que quiser. A gente está aqui para poder trocar uma ideia e cada um aplica da forma que quiser. Isso, cada um faz o que quiser. Nós somos livres. Liberdade sexual, liberdade de pensamento, liberdade de viver, liberdade religiosa. Só que dentro da nossa liberdade, às vezes a gente se comporta como um adolescente, como uma pessoa libertina. E aí isso não é liberdade. Porque se você está fazendo um ato sem pensar na responsabilidade que você vai ter como a consequência daquele possível ato, você não está tendo sabedoria. Você não tem inteligência emocional, nem com você, nem com o outro. E a consequência vem. E aí que a gente fala, putz, o que eu estou fazendo da minha vida? E os transtornos também vêm com essa vida libertina. Por que tem crescido também muitas patologias e tudo mais? Porque o nosso estilo de vida não está saudável. Bio, psico, sócio, espiritualmente. Então a questão da traição. N variáveis. Uma delas é essa. E aí E aí E